Salve galera, tudo bem com vocês? Espero que sim. Antes de começar esse vídeo, que ele vai ser insano, eu prometo isso pra vocês, quero agradecer, mano, a esse inscrito do canal, é isso mesmo, ao Vitor, um abraço, um salve pra ele aí, mano. Ele vai ajudar demais nesse vídeo, porque hoje vou tá fazendo o review dessa Game Pass de 3 mil Robux, sim, Zenvo Pass. Está aqui, mano, atrás de mim, esses dois baita carros, e ele tem essa Game Pass e vai me emprestar, mano, pra mim tá fazendo esse vídeozão pra vocês, beleza? É o seguinte, galerinha, tem uma novidade que também deixei na descrição, se você quiser e puder ajudar, só se você puder, no desenvolvimento do canal, até porque as licenças chegaram e vão chegar de todos os carros, pode ter certeza disso, vocês viram aí, mano, já no começo, que é simplesmente 3 mil Robux pra comprar uma Game Pass, então você só imagina qual vai ser o preço da Game Pass, da Ferrari, Queen Zeg e muito mais, então tipo assim, 3 mil é muito caro e sozinho fica difícil. E eu prometo, mano, com a sua ajuda, vou fazer o melhor possível pra trazer vídeo todos os dias pra vocês aqui, beleza? Mas enfim, muito obrigado, Vitor, tamo junto e partir o pessoal correr aqui agora, mano, que eu tô muito ansioso pra testar esses dois carros, beleza? Então, bora, bora! Então, na Game Pass VIP, vem esse Zenvo exclusivo Fox Edition, Zenvo TSR GT e também o Zenvo Aurora Ágil, dois carros bem legais. Bora então testar, mano, eles aqui da melhor forma possível, vamos correr muito, mano! Já quero começar na arrancada, depois vou pegar aquele outro carro e correr com ele também. Então, galerinha, olha os detalhes aqui, ó, emblema no volante, mano, tá muito maneiro, finalmente estou testando, queria muito testar, mano, esses carros aqui de 3 mil Robux. Meu Deus do céu, é muito caro, mano! Mas, pelo jeito, acho que vale a pena, porque eles estão, tipo, perfeitos. Go! Não esquecem, deixa o like caprichado, mano, caprichado bem bonito aí. Deixa eu ver... Ó, 6.8, tempo bem interessante aí na arrancada. Agora é o seguinte, quero correr em outras corridas também, até porque tem dois carros aí, pra mim tá testando, né? Então, se você ainda não viu esses carros de perto, mano, esse videozão é pra você. Olha isso, bem top de verdade, edição especial do Foxy. Bora vir aqui no circuito agora. Então, partiu, hein, galerinha? Vamos que vamos! Deixa eu ver qual é, mano, a performance máxima aí. Desses dois carros. Beleza. Tem que frear um pouco. Top demais e pronto! Mano, esse carro tá bem da hora. Deixa eu conferir agora todos os detalhes bem de perto. Então, galerinha, se liga aqui, ó, nos detalhes agora. Ó, emblema bem da hora, a gradezinha aqui tá top, mano. Olha esse farol. Olha esse rodão aqui, velho. O emblema do Foxy. Modelo TSR GT. Então tá bem bonito os bancos aqui também, ó. Olha isso. Tá bem top, curti demais, mano. Deixa eu ver aqui agora na arrancada. E, mano, a noite, olha como se destaca, velho! Caraca, pessoal, olha como se destaca, mano, o modelo desse carro à noite. Olha isso! Mano, ele fica muito mais insano! Rapaz, velho! O destaque que dá, mano, nessas listas aqui azuis. Muito louco! Mano, eu preciso comprar essa Game Pass. Então, pessoal, eles original, esse modelo aqui, tem 429 de velocidade. Já esse outro Zenvo, que é o mais rápido, tem 458 de velocidade. Se liga nesse daqui, mano, realmente vários detalhes também. O Aurora, né? Rodão bem insano. Essa traseira aqui também, ó. Nossa, mano, surreal o escape. E aqui tem esse interior, que também, cara, ótimo demais. E agora se liga aqui, ó, nesse Rap. Como você pode ver, cheio de bolinhas aqui, né, mano? Comenta aí o que você achou, deixa o feedback. Quero muito saber a sua opinião. E o segundo Rap é esse daqui, ó. Que tem essas listas. Acho que é um pouquinho mais da hora do que o primeiro, né? Então, esse Zenvo tem dois envelopes. Então, bora vir aqui agora, pessoal. E tá dirigindo ele, mano. Ó, o som do motor bem da hora. Fazer mais uma arrancada, show demais. Mas, ó, o outro carro fez 6.9 de tempo. Vamos ver esse daqui? Então, pessoal, eu fico muito grato por cada um de vocês. Vocês são os meus inscritos, tipo, os melhores do mundo, mano. Fico muito grato mesmo. Vocês, deixa o like, se inscreve no canal, comenta. A gente se vê nos vídeos, é muito bacana também. Então, se puder, mano, dá uma moralzinha aí e se inscreve no canal. Deixa um likezão gigantesco. 6.7. Ele foi um pouco melhor, mano. Não foi, tipo assim, tão exorbitante a diferença. Mas teve, sim, uma diferença aí sobre o outro modelo. Quero Endurance agora. Então, galerinha, fiquei muito feliz, mano. Tô muito feliz aqui de estar podendo dirigir esses carros. Tô muito grato também ao Vitor, que me emprestou, mano, essa Game Pass. Que vocês sabem, eu me dedico muito ao canal. E quero trazer vídeos sempre pra vocês de Cardio Ship Tycoon. Mas, infelizmente, eu não consegui, mano, trazer antes. Porque eu não tive condição de comprar esse passe aqui. Então, vamos lá, na Endurance aqui agora. Com outro carro do passe, mano. Depois que eu ia pegar os dois mano a mano lá na rodovia. Cara, o outro é muito bom. Mas esse daqui, mano, ele tem um manuzinho de 9.8, né? Esse é uma mente apelão. Olha aqui no túnel como fica top esse wrap também. Fica um efeito bem interessante. Eita, bate não, bate não, mano. Então, aqui é um review básico pra vocês. Pra quem não tinha visto esses carros ainda. Como eu, não tinha. Nem visto o Kotomay dirigindo, mano. E pronto! Cara, eu curti demais os dois carros. Nem sei qual é o meu favorito. Comenta aí, qual que você mais gostou dos dois Zenvo? Então, pessoal, bora fazer um pequeno X1 aqui agora na rodovia. Com esses dois carros do passe. Minha nota é 10, mano. Eu sei que é muito caro. 3 mil Robux aí. É pra pouquíssimas pessoas, mano. Mas eu curti. Só tomara que nas outras atualizações aí, outros licenciamentos, o Fox não coloque tão caro assim. Porque realmente é difícil. Mas os carros estão, tipo, bem caprichados. Tá bem original, mano. Vamos, 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 vamos. Pronto! O outro chegou aqui agora. Então agora, invertemos aqui, ó. E bora fazer a última corrida desse vídeo. Zenvo em ação. Pronto! Fechamos aqui, velho. Então, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Mais um vídeo de Cardish Vitaicon. Pra vocês, finalmente, conseguir testar, mano. A Zenvo Pass. E eu curti demais. Dois carros realmente impressionantes. E muito rápido. E um salve novamente aqui para o Vitor, mano. Que me emprestou esse passe aqui. E eu fiquei muito feliz. Então, forte abraço. E tamo junto. Até a próxima. Eiii! Foi! Obrigado por tudo. Vocês são demais. Tchau, tchau. 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 Obrigado.